É desse jeito que o sistema treme com a nossa união. Mano, o que eu tenho pra dizer pra pleboizada é que é o seguinte, o rap do facção, ele tá falando de uma violência nua e crua que tá todos os dias na periferia. Ele fala de um cotidiano, aonde mano, o único órgão do estado que chega até nós é a polícia atirando, batendo na sua mãe, quebrando sua televisão, procurando flagrante, ou às vezes colocando flagrante no teu bolso. Muitas vezes até, colocando flagrante e pra você não ser preso, você tem que dar um bem seu, um carro, um dinheiro. É desse rap que eu falo, mano. É dessa gente que eu falo. Eu falo de um tipo de gente, mano, que muitas vezes não pode sonhar com o futuro porque não sabe se amanhã vai tá vivo, porque deve dinheiro na bocada, porque tem a bocada, porque tá preso, ou porque, mano, cansou de ver seus parentes enterrados. É por isso que eu digo, foda-se o promotor, foda-se os playboys. É por isso que eu digo, foda-se o promotor, foda-se o promotor, foda-se o promotor, foda-se o promotor.